O técnico Klemmer tem alguns problemas para definir o time do Inter para o jogo decisivo contra o Curitiba. Na zaga, ele já bateu o martelo. Jogam os mais experientes. Não há como negar o risco de rebaixamento. A gente sabe que as coisas não estão boas para nós dentro de campo. Os adversários que estão lá embaixo estão subindo, então a gente tem que tomar muito cuidado e tem que voltar a vencer, que é o mais importante. O Inter pode se complicar na tabela se não vencer o Curitiba. O resultado ruim ali, eles encostam, então a gente tem que fazer esse jogo como uma final para a gente, para poder matar logo e buscar o resultado dentro de casa, que a gente está jogando em casa, para poder buscar os três pontos e sair dessa situação. Klemmer aproveita a semana sem jogos para treinar muito e já fez mudanças. A zaga titular deve ter os retornos de Índio e Juan. Os experientes zagueiros passaram as últimas semanas no departamento médico e voltam ao time depois de algumas partidas com os jovens Alain e Jackson na defesa. Não sei se foi a minha ausência ou a minha presença que causou isso, acho que comigo também já tomamos gols, sem eu no time também já jogamos e não tomamos gols. Acho que independente disso tudo, o pessoal que vai para o jogo domingo tem que esquecer tudo que já passou e se concentrar em fazer uma grande partida no domingo, porque é um jogo muito importante para a gente. A lateral direita também terá mudanças. Ednei está lesionado, assim como Cláudio Vink, então o Jackson será colocado na posição. E o titular Gabriel? Está treinando na caixa de areia porque é mais um lateral com problemas musculares. Mas os problemas do Klemmer não estão na defesa, e sim no ataque. São vários os motivos. Tem lesões, suspensões e convocações. Ontem, Leandro Damião fez companhia a Gabriel nas atividades na areia, mas hoje treinou normalmente. Diego Forlan esteve de fora para ajudar a seleção uruguaia a se classificar para a Copa do Mundo e pode enfrentar o Coritiba. Scoco segue no departamento médico. Rafael Moura está suspenso por causa da expulsão na partida contra o Goiás. Caio, a princípio, é o único atacante que está 100% à disposição. Em meio a tantos problemas, alterações e busca por soluções, Klemmer agradece o tempo livre para treinar. Carlos Della Rocha, repórter da Band, esteve no treino do Rio. Esse cara é bom, Inter. Muito bom. Muito obrigado. Eu quero saber quais são as mudanças que o Klemmer está colocando, colocando os mais experientes na zaga, um esquema diferente. Isso, a começar, todas essas mudanças a começar pelo Williams, que ontem, no treino de ontem, tomou uma pancada no tornozelo direito, ficou fora do treino de hoje. Pelo menos fora da atividade normal ali do coletivo. E o Klemmer treinou uma espécie de esquema 4-1-4-1. É como o jogo Bayern. É um esquema muito usado na Europa, principalmente, vamos dizer assim, um esquema do chamado futebol moderno, a gente pode dizer assim. Que tinha o João Afonso como primeiro volante. Venceu o Lando, o Bayern. É, pode ser. Calma. E depois uma linha de 4-6, formada pelo Alex, pelo Jorge Henrique, Otávio e D'Alessandro, com o Leandro Damião na frente, treinando com bola. Isso é realmente um 4-1-4-1. Mas o Williams não joga? Está definido isso? Não, ainda não está definido. Mas hoje ele estava fora do treino, era o que o Klemmer tinha. Não, é uma dúvida entre o Williams e o Alex. E na zaga, mais uma vez, só para complementar a questão da escalação, na zaga praticamente confirmado, o Juan e o Índio com o Jackson na lateral direita. Eu vi um esquema parecido com esse em um jogo, no primeiro tempo de um jogo, e eu não gostei, que foi contra o São Paulo, em que o Jorge Henrique fazia uma espécie de auxílio à marcação, tendo apenas um volante. Lembra desse jogo? O jogo aqui no centenário. Aqui no centenário. Eu não gostei. Não gostei. Acho que precisa de um segundo volante. Perdeu 3 a 2. Eu acho que é, eu duvido, e só é essa escalação porque o Williams foi poupado, algo do gênero, né? Não tem como. É muito ofensivo. Não vai, ele não pode se expor. Deixa eu ser bem claro. Eu não acho ofensivo. Não, não, ele é ofensivo porque o Alex não tem mais força para marcar. Mas tem o Jorge Henrique. Não, mas o Jorge Henrique não consegue fazer essa função. Não, mas o Jorge Henrique pelo menos tem gás. Não, ele tem gás, mas é o seguinte, ele não consegue fazer cobertura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Interessantíssimo esse esquema. Torcedor do Inter. Torcedor do Internacional. O empate é goleada. É um bom resultado. Tá? Porque um pontinho faz toda a diferença. Não, não é, o bom não é um pontinho conquistado. O bom é os dois pontinhos que o adversário vai deixar de ganhar. Agora, baldaço, é impressionante. Vocês querem que a gente saia? Não. Então, é isso aí. Então, o Inter não pode tomar gol. Se quiser, beleza. Entendeu? Agora, não pode tomar gol. Dito e feito isso, retranquinha, amiga. Não vejo esse empate como resultado tão bom assim. É, eu acho que o Inter tem que ganhar, né, gente? Eu não vejo esse resultado do empate, sabe por quê? Porque o empate... É verdade. É verdade que o empate... Vai começar o jogo pensando em empatar, não, né? Não, é verdade que o empate deixa o Curitiba, faz o Curitiba chegar no máximo a 42 e o Inter fica a 46 e continua a mesma diferença. Mas com o Bahia, Fluminense ganhando, o próprio Flamengo ganhando, essa diferença pode... A questão da posição, o Inter pode ficar mais abaixo e ainda tem dois jogos, sei que um é contra o Corinthians fora de casa. A posição não interessa, interessa a distância do primeiro time rebaixado, que vai continuar sendo o Curitiba. Não interessa que o Flamengo, que o Fluminense ultrapasse o Inter, interessa a distância da zona de rebaixamento. E se o Inter empata, o Curitiba não vai subir e essa distância se mantém. Não tem que jogar pelo empate, Chico, só que eu acho muito vulnerável esse time aí. Não, não, tudo bem, eu admito que vocês estejam tratando o empate como interessante de acordo com a tabela, mas por tudo que a gente está vendo aí, pela mobilização, o estádio vai estar lotado, a questão da autoestima colorada, a gente precisa vencer esse jogo, né? É claro que sim, só que tem uma outra... Até porque depois a Inter pega o Corinthians fora de casa e daí... É aquele tipo de jogo que se bota como derrota certa. E a ponte na última rodada, né? A ponte que está aprontando por aí. É porque o Chico, é que tu está desconsiderando o principal, que é o que o Inter está jogando. Eu não tenho por que confiar no Internacional ganhando. Cara, se tu pega, se tu traz um cara de Marte agora e tu diz o seguinte, olha, o Inter vai jogar com Alex, D'Alessandro, Damião e vai enfrentar o Curitiba, o cara diz, não, 7 a 0 Internacional.